Música Deputado Fratelín considera, governo la responde preocupação povunian. Deputado bancada Fratelín Dario Madeira Lihusi Plenaria Semana Nehateten, governo la responde preocupação povunian. Deputado bancada Fratelín Dario Madeira Lihusi Plenaria 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 L Deputado Sr. T. Araúnoide Jesus Amaralmos preocupa com a condição, infraestrutura e a base, e o ponte na estrada e a manufarri. Apoio S. Araúnoide Jesus Amaralmos preocupa com a condição, infraestrutura e a base, Apoio S. Araúnoide Jesus Amaralmos preocupa com a condição, infraestrutura e a base, O governo resolve o problema em infraestrutura e o Timor-Leste. O governo aloca o Santó com a Tostoloresin e a Fundo Infraestrutura e a Pacote Orçamento Geral-Estado, Tinan Rihunrua, Ruanuluresinrua. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN.